Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Três homens morreram afogados na Praia das Conchas, em Cabo Frio, na manhã do último sábado. Sites de notícias informaram no primeiro momento que as vítimas seriam de Nova Friburgo. No entanto, eles moravam na localidade do Alto de São José, em Bom Jardim. O corpo de bombeiros de Cabo Frio se limitou a informar que as vítimas são da região serrana. Os três turistas estariam num bote, que virou com um mar revolto. Equipes de salvamento resgataram as vítimas no mar. Ainda na areia, foram prestados os primeiros socorros, mas os três, com paradas cardiorrespiratórias, morreram no Hospital Central de Emergências. As vítimas seriam pai, filho e sobrinho, com idades de 58, 35 e 28 anos. Os corpos foram encaminhados para o IML de Cabo Frio, e a ocorrência foi registrada na centésima vigésima sexta DP. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.